Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. E homem velho e mulher nova é pra morrer na galha, homem velho e mulher nova é pra morrer na galha, se não tô na viega chega na hora e falha. Tem velho que só gosta de não vir Bonita que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele dinheiro não tem valor Pra começar o velho é aposentar Tem muito caro e dinheiro pra gastar Para ele o dinheiro não é problema O velho é mesa, bebê e rapariga Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito vai mandar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e feitar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e feitar Homem velho e mulher nova é pra morrer na galha Homem velho e mulher nova é pra morrer na galha Homem velho e mulher nova é pra morrer na galha Se não tá na briega chega na hora e falha Homem velho e mulher nova é pra morrer na galha Homem velho e mulher nova é pra morrer na galha Homem velho e mulher nova é pra morrer na galha Se não for na vieja, chega na hora e faz E homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não for na vieja, chega na hora e falha Tem velho que só gosta de novinha Bonita que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele dinheiro não tem valor Pra começar o velho é aposentar Tem muito caro e dinheiro pra gastar Para ele o dinheiro não é problema O velho é mesa, bebê e rapariga Chupa na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que vai mandar Porque o velho quando passa dos setenta Porque o velho quando passa dos setenta Porque o velho quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e deitar Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não for na vieja Se não for na vieja, chega na hora e falha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não for na vieja, chega na hora e falha Para Léo Mota Essa música é pro Léo Mota Para Léo Mota Forró Gia O seu canal do forró Eu não preciso de você O mundo é grande, o vecino me espera Quem é você que vai mudar minha primavera As cores lindas que eu pensei no meu verão E eu não preciso de você Já vim de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus eu me encontrei você Mas não, cadar na beira O jogador conhece o jogo dela reta Não sabe tudo, eu já tirei ela de liberta Só pra te ver sorrir pra mim não chegará Você foi louca Me machucando e provocando a minha ilha É que eu nasci entre o velão e a minha caminha Quem é você pra derramar meu mundo Eu me criei Tomi no toque, no matelo, na poeira Ninguém melhor do que me chãozando na madeira Com chuva, machucando e ovo, quanto mais o dela Eu me criei Mano no toque, no garante, marionna Fazendo merda, sou dedicado na viola Comendo um beijo no meu pé de um braço Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino eu espero Quem é você que vai encontrar minha primavera As flores lindas que eu pensei no meu verão Eu não preciso de você Já pedi tudo pra mim, eu me criei Já revirei a minha vida, pelo amor Juro por Deus, eu me encontrei Você, mas não Que tá na mesa O jogador conhece o jogo pela rengua Tu sabe tudo, eu já tirei leite de pena Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi bom Me machuca, bora lá E eu mando pra Paulé e o Vitor dançando demais Os indivíduos da dança Ficou o Réu e o Vitor jogam na areia da terra Dando os olhos da gente Bora, meu rei Bora, bebê O Paulinho já foi fugando E o Careca também Eu me criei Bacana, pome com o Careca e Maria Fazendo o verso dele Ei, vamos lá, já foi todinha Meu velho nosso Eu me criei É até de cinco da manhã Mas eu acho que deu muito mais ideia Eu me criei Bacana, pome com o Careca e Maria Vem fazer a merenda, mano No lino verde, não deu o vaso vassoura Bora, Leozinho, bora, 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 bora Vitor dançando demais Vitor dançando Bora, meu rei Olha que eu tenho uma rapariga Que é viver de mordomia Só que vive me ligando Toda hora e todo dia E essa rapariga Não larga do meu pé Eu só tenho guerra, rapariga Só que é ser minha mulher Se eu tô no forró Liga pra mim Se eu tô no vacilo Liga pra mim Esse que eu tô com os amigos, liga pra mim Eu sinto que a rapariga só quer ser minha mulher Rapariga só é boa quando é rapariga E se virar mulher tudo é rapariga Rapariga só é boa quando é rapariga E se virar mulher é toda cara e briga Olha que eu tenho uma rapariga que me me de mordomia Só me vi me ligando toda hora e todo dia E essa rapariga não larga do meu pé Eu só tenho que a rapariga só quer ser minha mulher E eu tenho uma rapariga que me de mordomia Só me vi me ligando toda hora e todo dia E essa rapariga não larga do meu pé Eu só tenho que a rapariga só quer ser minha mulher Se eu tô no fulcro Liga pra mim, se eu tô no vazio Liga pra mim, se eu tô com seu amigo Liga pra mim, eu só tenho que a rapariga Eu só quero ser minha mulher Rapariga, essa grande é toda cara Rapariga, se virar mulher, tudo vai cá, bebê Rapariga, só é boa, tudo vai caber Rapariga, só é boa, nada é rapariga E se virar mulher, tudo vai cabe Para fazer sein Barenga Para parceiro Eita, tá pesando? Esse é o maracujá do Filipe Maravilha, olhei Para Filipe, meu rei, o rei do maracujá Isso deu o morau Quando eu chego o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou me dar a sovinha pra ficar no ravecão Chego o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou me dar a sovinha pra ficar no ravecão Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bolojão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bobo no chão Quica, 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 toma a mão no paredão Quando eu chego o fim de semana, vou ligar meu paredão Comida a asa minha pra ficar no rarecão Que conta mais de um real no paredão Comida a asa minha pra ficar no rarecão Prestem atenção, novinha, no que eu vou dizer Prestem atenção, novinha, no que eu vou falar Prestem atenção, novinha, bora da rádio, bora do rei Quica, 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 vai com o bobo no chão Quica, 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 toma a mão no paredão Galera de viapina, galera de fundo Galera dos rádios, badeira, paixão Bora do rei, dos cachaceiros, bora do rei Bora, boneca, boneca Os bandoleiros, os cachaceiros Me liga, se o bar de trás vira rir Se já repetir várias vezes esse som Daqui pra as quatro da louça e a janela vai tremer A rua toda discutir minha lombra E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Eleva o nível do imprevisível Descordir minha lombra E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Já pensou se eu parasse no dia de chuva Em que a lama atrapalhava o sol a brilhar A melotava mais do que vi ela escura Que me deixava na loucura no olho de bar Se o bar de trás vira rir Se já repetir várias vezes esse som Daqui pra as quatro da louça e a janela vai tremer A rua toda discutir minha lombra E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Discordir minha lombra E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza Do eleva o nível do imprevisível C.N. Produções, o evento Bora ver o meio do três do ano Nascimento, bora posto Maridão, bora meu paixão Bora ver o ele Oi, diga Bora, diga Oi, diga Me liga, se o bar de trás vira rir Se já repetir várias vezes esse som Daqui pra as quatro da louça e a janela vai tremer Da rua toda discutir minha lombra E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Discordir minha lombra E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Imprevisível Já pensou se eu parasse no dia de chuva Em que a lama atrapalhava o sol a brilhar Amedotava mais do que vi ela escura E me deixava na loucura no olho de pá Se o bar de trás vira rir Se já repetir várias vezes esse som Daqui pra as quatro da louça e a janela vai tremer Daqui pra as quatro da louça e a janela vai tremer E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Discordir minha lombra Carlinhos E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive realiza Eleva o nível do imprevisível Bora, careca, meu rei Bonheira 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 Bora, meu rei Meus amigos Bora, lindos Bora, lindos Bora, lindos Bora, lindos Bora, Pauli, meu rei Essa é pro Pauli Eu fui o rei do barai Homem de uma intenção Joga carta, bebê, cão Era minha inclinação Quando eu sentava no jor Sentava de pretensão No cinto um revólver Em mim Muita bala e um facão Já pedi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu dos olhos E misturava o carvão Rampava uma carta e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Estava feita a variação Meu amigo Black Soutéu Olha aí Black Soutéu Black Soutéu Bora, meu rei Você acelera no lugar Olha meu E acelera Se a riu cê demorava Um parceiro Um parceiro outro diria Já me chamava atenção E pra ver eu virava mesmo Me chamavam de ladrão Outro mais grato gritava Terminem com a discussão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanheci o dia Não me restava onde estão Chegava em casa com sono Encontrava o Ricardão E a mulher tirava a roupa Depois deitava no chão E eu só ficava olhando E quem pegava era o Ricardão Onde a minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanhou A uma apresentação E me levou numa igreja Onde o rei na devoção Me apresentou para o padre Que me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hosta sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho um Deus no coração Nunca mais peguei para E me livrei da tentação Música 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 E eu não tenho carro, não tenho dinheiro O pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de se bater Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe, pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Música 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 Os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É o tal de Rojo, um tal de Rojo e hãhãhãhãhão Os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É o tal de Rojo, um tal de hãhãhãhhão A begação é de primeira, mas a caixa estourada Pra tocar do baridão, tem que ter essa begação A begação é de primeira, mas a caixa é estourada Se quiser ganhar, ninguém só sabe não te have como oフilipe faz Música Forró de qualidade Boeira, sapatão Puxa de aviões Bonheca Bora, meu rei Dora, bonheca Marilene Bora, menino Bora, meu parceiro Felipe Maracujá, o maior patrocinador da banda Todo mundo tá rico Bora, meu rei Vai Bora, meu rei Léu morto Bora, meu rei Paridão do meu amigo Léu morto O melhor paridão de minha vida Bora, meu rei E dá-me encontro pra garota do Léu morto Chega assim aqui no Puma, que é o Pum É maricota é mariquita é mario Chega assim aqui no Puma, que é o Pum E dá-me encontro pra garota do Léu morto Chega assim aqui no Puma, que é o Pum É maricota é mariquita é mario É maricota é mariquita é mario E chega assim aqui no Puma, que é o Pum Quando chega no domingo Eu vou na praia do Léu morto Chego na praia tem uma moenha E chega assim aqui no Puma, que é o Pum Chego na praia tem a moreninha Chego assim aqui no Puma, que é o Pum O Léu morto dança demais Só fazendo poeira aí do Rói da boleta Maravilha Oi, que vindo pra dançar o Puma Dançando muito E dá-me encontro pra garota do Léu morto Chega lá, rapaz, se o Faustão vê o Puma dançando Ele vai dançar no programa do Faustão Tem o homem dança demais E tem um reboladinho na bunda, olha É doida pra ouro pra dançar o vídeo E chega assim aqui no Puma, que é o Pum Quando chega no domingo Vai apanhar da mulher Chego na praia tem a moreninha E chega assim aqui no Puma, que é o Pum Chego na praia tem a moreninha E chega assim aqui no Puma, que é o Pum E dá-me encontro pra garota do Léu morto Chega assim aqui no Puma, que é o Pum É maricote, mariquita, marinho E chega assim aqui no Puma, que é o Pum É maricote, mariquita, marinho E chega assim aqui no Puma, que é o Pum Para meu rei Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Olha, deixei a mulher que eu amo esperando por mim Mas toda a sua solidão é a melhor companheira E no volante pensando nela eu canto assim Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Olha, deixei a mulher que eu amo esperando por mim Mas toda a sua solidão é a melhor companheira E no volante pensando nela eu canto assim Vai, caminhão, vai rolando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais nada De um rosto no rádio, a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo Essa melodia na minha partida A gente ouvia e ficou gravada no meu coração Vai, caminhão, vai rolando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais nada De um rosto no rádio, a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo Essa melodia na minha partida A gente ouvia e ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Olha, eu toco a cozinha e eu piso no acelerador Lá no céu que eu estou chegando Ela vem pra janela Que os meus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai, caminhão, vai rolando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais nada De um rosto no rádio, a mesma canção Eu ouço no rádio, a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo Essa melodia na minha partida A gente ouvia e ficou gravada no meu coração Vai, caminhão, vai rolando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais nada De um rosto no rádio, a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo Essa melodia na minha partida A gente ouvia e ficou gravada no meu coração Vai, caminhão que참 Vai, caminhão, vai rolando, não pare de sol E numa tarde bem triste O gado murge sem parar Só lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar E não vem mais a boiar Não vai ver Tchau, tchau Lego, lego, pego, lego, pego 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 Pegado Pegado O novo vaqueiro não desci E morre sem deixar o custão Mas o seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Não vem mais Meu irmão A chorar Pelo sertão Lego, lego, pego, lego, pego Lego, lego, pego, lego, pego E foi jogado numa copa Desprezado do Senhor Que ainda clama seu cachorro, que ainda chora sua dor E não vem mais Meu irmão A chorar Pelo sertão Meu amigo patrocinador Filipe Vou trocar minha rumenda na bicicleta Que eu apagarei demais Lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-lengo-l Aqui na minha banda o saponeiro vai tocar O saldo da sapona tem que sair do P.A. E se essa merda leira vai ali pra descansar Tá na hora do retinho e começar a trabalhar Não, não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o povo quer dançar Desculpa meu amigo, vou desafiar O saldo da sapona tem que sair do P.A. E se essa merda leira vai ali pra descansar Tá na hora do retinho e começar a trabalhar Daqui na minha banda o saponeiro vai tocar O saldo da sapona tem que sair do P.A. E se essa merda leira vai ali pra descansar Tá na hora do retinho e começar a trabalhar Não, não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o povo quer dançar Desculpa meu amigo, vou desafiar O saldo da sapona tem que sair do P.A. E se essa merda leira vai ali pra descansar Tá na hora do retinho e começar a trabalhar Tá dormindo É um 20 CD Aê Camisa Palão CD Vini CD Vem, tá na hora do retinho e mais aí Vem, tá na hora do retinho Vem, tá na hora do retinho Vem, tá na hora do retinho Tem uma bundinha bonita Maravilha 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 Balança menino Flex a dedo Minha soltão, a pata, cuco pra falar Para o meu peito, ela pode gostar Minha soltão, a pata, cuco pra falar Para o meu peito, ela pode gostar Minha soltão, a pata, cuco pra falar Para o meu peito, ela pode gostar Minha soltão, a pata, cuco pra falar Para o meu peito, ela pode gostar Minha soltão, a pata, cuco pra falar Minha soltão, a pata, cuco pra falar Minha soltão, se você chegar primeiro Vou chamar meu companheiro para ele, eu sou feio Minha soltão, a pata, cuco pra falar Para o meu peito, ela pode gostar Minha soltão, a pata, cuco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha, 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 essa pona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha, essa pona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Oi, diga! Ah, que cê tem o varal de Fortaleza Dorado, hein? É bom. Minha, essa pona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha, essa pona falta pouco pra falar Minha, essa pona falta pouco pra falar Vindo cê tem que não para de dançar Minha, essa pona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu, minha, essa pona banca A minha velha companheira Minha santona, nem você chegar no e-mail Vou chamar meu companheiro para ele sofrer Minha santona, tá pouco pra falar Mas no meu peito ela pode mexer lá Minha santona, tá pouco pra falar Mas no meu peito ela pode mexer lá E Carolina, e, e, e Carolina, e, e, e Carolina, e, e, e Carolina, e, e, e E Carolina, e, 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 e Carolina, e, 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 e E Carolina, e, 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 e Carolina, e, e, e Oi, Diego, para ver o rei Bora, Carlinhos Agora, boa Bora, meu rei Valeu, pinga-fão Valeu, pinga Valeu, Ronaldo Valeu, Alessandro Valeu, João Paulo Valeu, Eloísa Bora, bonitinho Bora, meu rei Bora, meu rei Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar essa palavra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar essa palavra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato meu desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É a nossa palavra beijando Foi a noite toda assim Ela gruda de mim Eu perguntei o quê? Eu perguntei o quê? Ela pega o quê? Foi a noite toda assim Eu perguntei o quê? Bora, meu rio Bora, meu rio Os bambuleiros Bora, meu rio Bora, meu rio Bora, menino Bora, meu rio Olha que eu tava na balada Quando eu passei o Dudu Passou uma novinha Ela descou pra mim Dudu me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele E que eu to ali assim? Eu tava na balada Quando eu passei o Dudu Passou uma novinha Ela descou pra mim Dudu me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele E que eu to ali assim? Olha, meu rio Ela me pede os velhos Imagina uma novinha Gossavinha desse jeito Olha, mamãe que é mamãe Eu mami foi dos velhos Imagina uma novinha Gossavinha desse jeito Olha, mamãe que é mamãe Eu mami foi dos velhos Imagina uma novinha Gossavinha desse jeito Olha, mamãe que é mamãe Carlinho amando outros velhos Imagina uma novinha Gossavinha desse jeito Vi, 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 você tem Carlinhos, rapazes, vêm O homem só vindo o gancho Tô fraco Para Carlinhos, meu rei Para meu rei Para vinte Para moleque, meu rei Para bonheque Para carlinhos Olha que eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma roupinha Ela disse pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E garrafone assim Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma roupinha Ela disse pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E garrafone assim Ah né mamãe Quem é mamãe E a mamãe pelo pé Imagina uma babinha Gostadinha desse jeito Olha mamãe Quem é mamãe E a mamãe pelo pé Vixe que bundão, vixe que pernão, vixe que colchão Eita mulherão, vixe que bundão, vixe que pernão Vixe que bundão, vixe que pernão, vixe que pernão Vixe que bundão, vixe que pernão, vixe que pernão